Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até 6 vezes no cartão ou 4 vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos Quatar, gostoso de combinar. Oferecimento Grupo Empresarial Parex Jornal Noroeste Receita abriu consultas ao sexto lote do imposto de renda e vai pagar 2,3 bilhões de reais. E a invasante já está sendo praticada as oficinas de violão no Crais da cidade. As aulas de violão que a gente está realizando, que vai ser um curso básico, que a gente vai estar tentando ao máximo passar para os alunos, é uma forma de eles se tornarem mais independentes de tocar o básico do violão. Prévio da inflação do aluguel subiu com alta nos preços no atacado. E a cadeia pública de vazante tem grande número de presos e poucos agentes penitenciários. Cinco visitas, seis visitantes, para passar pelo procedimento de busca, porque são muitos familiares e um só para dar essa pistoria, essa busca. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal Noroeste. Boa noite. A Secretaria da Receita Federal abriu nesta última segunda-feira as consultas ao sexto lote de restituições do imposto de renda pessoa física de 2014, além de lotes residuais de anos anteriores para quem caiu na malha fina. Assim que estiverem abertas, as consultas poderão ser feitas no site da Receita. Também poderão ser feitas pelo telefone 146, com a opção 3, ou por aplicativo para dispositivos móveis. Os valores das restituições serão pagos em 17 de novembro e quem não estiver neste lote de novembro do imposto de renda, e dentro de dezembro, que é o último deste ano, está automaticamente na malha fina do leão, ou seja, quando a declaração é retida para verificação de inconsistências. E as oficinas de violão começaram nesta terça-feira no Crás de Vazante, no bairro Novo Horizonte, com inscrições e vagas para pessoas a partir de 7 anos de idade. As oficinas de violão oferecidas pelo Crás de Vazante começaram nesta terça-feira e terá trabalhos duas vezes por semana com turmas compostas por alunos de todas as idades que têm um interesse em aprender esta arte e que hoje têm, em média, 10 alunos inscritos para o período da manhã e tarde. As aulas de violão que a gente está realizando, que vai ser um curso básico, que a gente vai estar tentando ao máximo passar para os alunos, é uma forma deles se tornarem mais independentes de tocar o básico do violão, tipo batidas simples e que eles consigam saber as notas principais, que é apenas três meses, mas dá para passar o principal do violão. Para aqueles que ainda queiram fazer sua inscrição, é só comparecer no Crás e se matricular, desde que cada aluno traga o seu próprio violão para a oficina, pois o Crás ainda não oferece o instrumento. Vão ser duas turmas, de manhã e de tarde, e essas duas turmas vão ter duas aulas por semana. A turma de manhã vai ter aula que começa das nove e termina às dez e meia, na terça e na quinta-feira. E a turma de tarde, ela começa às quatorze horas e termina às quinze e trinta. Então, quem quiser fazer a inscrição para o curso básico de violão que está tendo, pode vir aqui no Crás e realizar as inscrições. A pessoa tem que trazer o violão. Pode ser um violão simples, não precisa ser um violão muito cheio de coisa para a pessoa aprender. E para quem é apaixonado pela música e por violão, está muito feliz em poder fazer parte dessa oficina, em que é apoiado pelo pai e pela mãe em uma escolha de gosto e talento. Eu sempre quis tocar violão e agora eu tenho a oportunidade de tocar. A primeira prévia do Índice Geral de Preços no Mercado de Aluguel em novembro mostrou aceleração em relação ao mesmo período no mês anterior. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, o indicador ficou em 0,51%, ante 0,07% no primeiro decente de outubro. O índice é considerado a inflação do aluguel por ser usado para reajustar a maioria dos contratos de locação residencial. De acordo com a pesquisa, a alta dos preços no atacado puxou a alta do indicador. Um dos três componentes do índice, o de preços ao produto amplo, ficou em 0,65% depois de registrar deflação de 0,24% no mês anterior. As maiores influências de alta no IPA viram da soja em grão, com alta de 4,07% e de bovinos que subiram 3,46%. Para o consumidor, a inflação no período ficou em 0,29%, levemente abaixo do 0,3% do mesmo período de outubro. As principais influências de alta vieram de refeições em bares e restaurantes, com 0,59% e plano e seguro de saúde de 0,7%. Terceiro componente do índice, a inflação da construção ficou em 0,16%, acima do 0,09% do mês anterior. Leite com morango, batido com amor, leite com aveia, de manhã cedo começa o meu dia, leite e cereal, não tem nada igual, café, mamão, chocolate ou palmilha, tudo é bom com leite, leite todo dia. Cada um tem o seu jeito de beber leite. Se for Quatar, fica mais gostoso. Mãe, me dá o queijo. Leite e queijos Quatar, gostoso de combinar. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo, espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até seis vezes no cartão ou quatro vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. A Secretaria Municipal de Saúde de Vazante deu início no último sábado a campanha de vacinação contra sarampo e poliomielite. No primeiro dia D da campanha, 220 crianças foram vacinadas contra paralisia infantil e outras 184 contra tríplice viral. A meta para o município de Vazante é vacinar 1.131 crianças contra poliomielite e 1.033 contra sarampo. O encerramento da campanha será dia 28 de novembro de 2014 e o segundo dia D acontecerá no sábado, dia 22. A Secretaria alerta aos pais ou responsáveis que leve as crianças às UBSs mais próximas para que possam ser imunizadas e levando o cartão de vacina. Deverão ser vacinadas contra poliomielite crianças com idade entre 6 meses a 5 anos incompletos e contra o sarampo, crianças com idade entre 1 a 5 anos incompletos. O horário de funcionamento das UBSs de Vazante da zona rural será das 8 às 17 horas. Em Minas Gerais, a quarta-feira será de céu parcialmente nublado em todo o estado. Porém, ocorrerão períodos de céu nublado com possibilidade de chuva no noroeste, norte, vale do Jequitinhonha, vale do Mucuri e em parte do vale do Rio Doce. Confira agora como fica a previsão do tempo em Vazante e cidades vizinhas. A quarta-feira ficará nublada de sol entre nuvens e calor, com mínima de 18 e máxima de 29 graus em Monte Carmelo, mínima de 20 e máxima de 30 graus em Coromandel e com mínima de 21 e máxima de 34 graus em Vazante, que terá aumento de nuvens de manhã com pacatas de chuva à tarde e à noite. Os custos com a violência no Brasil chegaram a 258 bilhões de reais no ano passado, quase 6% do PIB, que é a soma de todas as riquezas que o país produz em um ano. Os números são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que lançou nesta última segunda-feira o Anuário da Violência. O anuário mostra que em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia em todo o país, sendo 6 mortes por dia em confrontos. A comparação com a polícia dos Estados Unidos mostra uma explosão no número de casos. Nos últimos 5 anos, as polícias brasileiras mataram 11.197 pessoas, enquanto a dos Estados Unidos, levou 30 anos para atingir quase o mesmo número de mortes, 1.090 pessoas. Policiais também foram vítimas. Em 2013, 490 foram mortas no país e 75% estavam fora de serviço. 11% dos homicídios do mundo aconteceram no Brasil e a violência tem um custo alto para toda a sociedade. Dos 258 bilhões gastos com os custos da segurança pública e da violência no Brasil, só 65 bilhões são gastos com políticas públicas de segurança e com o sistema prisional. Isso significa que a gente gasta 3 vezes mais com os efeitos perversos da violência e da segurança privada do que com políticas públicas voltadas ao enfrentamento do crime e da violência. Centro da Moda, a loja que tem a sua cara. Lindas peças, bom gosto e preço baixo espera por você. Cama, mesa, banho, confecções em geral, calçados e tudo para recém-nascido. No Centro da Moda, você tem a facilidade de dividir as suas compras em até 6 vezes no cartão ou 4 vezes no cheque. Centro da Moda, vendendo qualidade e garantindo o menor preço. Leite com morango batido com amor Leite com aveia De manhã cedo começa o meu dia Leite e cereal não tem nada igual Café, mamão, chocolate ou palmilha Tudo é bom com leite Leite todo dia Cada um tem o seu jeito de beber leite Se for Quatar, fica mais gostoso Mãe, me dá o queijo Leite e queijos Quatar Gostoso de combinar A CEMOB segue com os trabalhos de limpeza, nivelamento e cascalhamento das estradas vicinais As estradas de maior acesso estão tendo prioridade levando em conta o transporte escolar Recentemente, a reforma foi realizada na estrada que passa por trás da antiga Maza até a ponte da Catirina, no total de 27 quilômetros. As máquinas estão atualmente na comunidade dos Bagres. O trabalho foi realizado em sete estradas, sendo elas Borá, Carranca, Cruzeirinho da Serra, Amoreira, Brejo e Vazamol. O outro trecho que segue até a ponte da Catirina também será nivelado assim que acabarem os trabalhos na comunidade dos Bagres. E enfrentando muitas dificuldades, o agente penitenciário da cadeia pública de Vazante, Giovanni Viana, fala sobre as formas de segurança do local e também sobre o acesso dos presos às drogas e aparelhos celulares. De acordo com o agente penitenciário de Vazante, os presos têm grande facilidade de acesso a drogas, aparelhos celulares e até materiais cortantes. E um grande fator que favorece a estes acontecimentos é a falta de agentes para o trabalho de segurança e vistorias aos visitantes, além das facilidades de acesso proporcionadas pela estrutura do local. As visitas chegam ali nos dias específicos para entrar na cadeia, entram em uma sala, às vezes, quando são mulheres com a agente apenas, cinco visitas, seis visitantes, para passar pelo procedimento de busca, porque são muitos familiares e um só para dar essa vistoria, essa busca. Faz a busca lá e entra para o interior da cadeia. É um procedimento, às vezes, muito rápido, pela quantidade de visitas que entra, vamos dizer que não dá para ser feito como deveria ser, falta de equipamento eletrônico, detector de metal, essas coisas assim. E devido a falta de segurança adequada na cadeia, Giovanni Viana relata que trabalha com medo e sob ameaças, pois o número de vezes em que comparsas e pessoas que conseguem colocar a droga dentro da cadeia é grande e vem aumentando bastante, mesmo havendo denúncias e apreensões. Todo dia, praticamente, os compassos dos detentos estão vindo aqui, pulam o muro, jogam celular, jogam droga, jogam ceguetas, essas coisas, para facilitar a fuga, para continuar, mesmo detido o comércio lá na rua de droga, essas coisas assim. Minha preocupação maior vai chegar a um ponto de o agente penitenciário, está passando no corredor, o detente vai encostar uma arma nele, porque isso aqui não tem segurança nenhuma. Isso aqui é praticamente todo dia, vocês estão vindo que jogar aqui. Você trabalha com medo? Sim, sim, com medo e sob ameaça. A cadeia pública de Vazante tem hoje 43 presos e o número de agentes em turnos de trabalho não é capaz de superar a demanda de detentos, tanto nas visitas, banho de sol ou atendimento médico. E o uso de equipamentos de segurança não é o adequado para um profissional desta área evitar uma fuga dos presos ou caso mais sério, levando perigo a mais pessoas da comunidade. No meu caso eu uso a tonfa, o resto não tem, além disso aqui é tonfa. O colete da prova de bala que eu uso, o bala, este aqui é propriedade minha, o Estado não me fornece. É muito fácil ser rendido aqui, pensa, uma mulher, não só pelo fato de ser mulher, um homem também, está aqui trabalhando sozinho, chega um bate ali na porta e uma mulher desarmada, que ela não tem muita experiência com esse sistema prisional, como é que é essas coisas que funcionam. Então é muito bagunçada, é muita coisa errada, que deveria mudar, mas parece que ninguém toma atenção por isso aqui, importa com essa cadeia aqui. É muito comum os agentes encontrarem drogas, celulares e até serras em posse dos presos, pois o local não proporciona segurança adequada, os muros são baixos e com muita frequência, grades e cadeados de segurança do pátio e da cadeia são cerradas. Um local que precisa realmente de mais atenção e prioridade do sistema prisional do Estado. Na verdade, isso aqui é um faz de conta. Esse efetivo que está aqui hoje não é capaz de desempenhar 1% das atividades, das tarefas como deveriam ser feitas aqui. Então isso aqui, a cadeia pública de vazante, ela é ridícula no sistema prisional de Minas. Isso aqui tudo não faz de conta, tudo faz de conta. Eles pensam que está tudo bem, não acontece nada errado, mas a realidade aqui é totalmente diferente do que eles falam, que a mídia conhece. O Colégio SEB de Vazante é o colégio número 1 em aprovação por pais e alunos. E há muitos anos vem exercendo um trabalho de ensino com qualidade e seriedade, com material didático e professores capacitados. E com todo este reconhecimento, o Colégio SEB está realizando suas matrículas para o ano letivo de 2015. Oferecendo agora também aulas de inglês e espanhol, tudo para preparar melhor o seu filho para as futuras escolhas profissionais de sucesso em sua vida. Faça já a sua visita à Secretaria do Colégio SEB e garanta já a sua matrícula. Para maiores informações, basta ligar no telefone 34 3813 2400. E a gente fica por aqui. Lembrando a todos que esse outras edições do Jornal Noroeste, você pode conferir na nossa página oficial do facebook.com.br Noroeste Vazante. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado.